Não sou de mais, ele não merece teu coração Que estava entregado a oferecer teu amor Sem um motivo ele te desprezou Diga por que, se eu daria minha vida por ele Não sou de mais, ele não quis saber Nem valorizar teu carinho, teus beijos, tua paixão O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor Mas por um tempo acalmará essa dor Quem encontrará a ilusão que perdeu Você sabe bem que ele nunca te amou Diga por que, se eu daria minha vida por ele Querida amiga, hoje começa o novo